O que você é? Ivone, ao seu dispor. Eu te conheço, Ivone? Infelizmente não. E o que tu quer? Vim te trazer isso. Dona Belkis mandou. Acho que é alguma espécie de pagamento. Parece ter bastante dinheiro aí, né? Não que eu tenha contado, mas por tanto dinheiro, o trabalho deve ter sido muito bom. Pois é. Que tipo de trabalho é, hein? Ela comentou alguma coisa sobre personal. É caro, sim? Olha, depende do trato que eu tenho que dar na mulher, né? Entendeu? Eu tava precisando tanto de um personal. Ainda mais um dessa categoria. Não tem como dar um descontinho, não? Então, vai. Ah, uns 20% só, vai. Tô com a agenda de personal lotada. Não vai dar nada. Isso aí tem que ir com a nação, essa louca aí. Não dá pra te falar? Meu Deus. Que homem gostoso, gente! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Tchau, tchau.